A gente evita muito fazer um cold call cru, cru mesmo. Então a gente primeiro vai pegar aquelas empresas, aqueles contatos, entender quem que são aquelas pessoas e tentar fazer uma tentativa de contato em meio digital. Então eu adiciono o cara no LinkedIn e mando uma mensagem para ele, relevante na maior parte dos casos, e também mando um e-mail. Eu mandando esse e-mail, eu já estou em contato com esse cara. Então, ô fulano, tudo bom? Eu te mandei um e-mail ontem, você viu? Ah, não, não vi não. Então, na cabeça da Lidia, é muito mais fácil de engrenar uma conversa, que é uma pessoa que já está em contato com você. Exatamente. Tá bom? Obrigado pelo seu tempo, cara. Valeu, Thiago, eu que agradeço a oportunidade, velho. Cara, eu convidei o Gustavo porque, tipo, eu vi conhecer a ROC junto com o Rafa, nesse momento novo que eles estão, e aí o Rafa me mostrou o que eles estão fazendo na Outbound. Eu falei, cara, deixa eu contar um pouco o que você está fazendo para a galera que acompanha do Outbound. Vamos lá. Então, primeiro se apresenta, fala o que você faz aqui na ROC. Vamos embora. Então, meu nome é Gustavo, Gustavo Souza, se depois alguém quiser conversar comigo, bater um papo, me procurar no LinkedIn. Vou deixar aqui embaixo. E a Fins. Ótimo. Eu sou gerente de vendas aqui na ROC e eu gerencio a equipe de Outbound. Então, inicialmente, Outbound nasceu na ROC Content por uma necessidade de expandir canais de prospecção. Então, para quem não conhece a ROC, ela é uma empresa de marketing de conteúdo, e a gente diz que nós somos os nossos melhores clientes. Igual você, que ensina pessoas a fazerem prospecção via LinkedIn, gerar autoridade naquela rede social. Você é o seu melhor cliente, não é? É, eu também. Nós na ROC aqui é o mesmo caso. Então, o nosso forte nunca foi Outbound e eu nem diria que é a nossa melhor habilidade. Tem que ser a melhor habilidade do Gustavo e do time do Gustavo. Então, a ROC, ela dependeu desde sempre de 100% das leads que vinham via Inbound pra se sustentar, pra crescer e projetar crescimento. E em 2017, pra gente conseguir alcançar os objetivos de crescimento daquele ano e dos demais que a gente quer entregar pra nós, pra investidores e pra ser a maior empresa do mundo, só o Inbound não seria suficiente. E não faz sentido seguir com uma briguinha que tem gente que no mercado que fala Ah, eu faço Outbound, eu faço Inbound, não posso e um é melhor que o outro e tal. Pra gente não existe isso. Eles são complementares. E então a gente surgiu nesse cenário de nunca ter precisado fazer Outbound, só quando nasceu. Eu nem era nascido aqui na empresa. E então foi começar absolutamente do zero, aprender como que eu vou identificar aqueles clientes do mercado que são os mais ideais pra mim, como que eu vou gerar aquelas leads, depois como que eu vou conseguir falar com gente que ainda não me conhece. E acredite que isso é um desafio enorme pra ROC inteira. Hoje, o pessoal que é do Inbound ainda pergunta, mas como que faz e tal. Porque nós respiramos isso. Não, porque é aquela coisa assim, tipo, essa semana eu fui numa reunião e aí no meio da reunião o cliente falou assim, quem é você e por que que estão me fazendo tanta pergunta? Um parceiro mesmo levou na reunião. Certo. Eu queria muito mais fácil quando o cara tá te acompanhando, ele deu tudo sobre você e tal. E aí ele quase te admira, quase é teu fã e aí você liga pra ele e ele quase agradece. Diferente desse cara que... Tiago! Quem é você pra que tá aqui fazendo essa pergunta? Com certeza. No começo a gente passou por essa dificuldade e até é uma pergunta que eu ouço de todo new hire que entra pra trabalhar com a gente. Então como que eu vou falar com a pessoa que ainda não me conhece e se ele perguntar isso pra mim de por que que você tá falando comigo e tal. Então é uma coisa que eu já respondi várias vezes. Cada gestor de equipe Outbound pensa de um modo. E a maneira que eu penso, troco ideia com os meninos e faz sentido pra gente. É... A princípio a gente tem um mindset de um. Eu não vou conectar, eu não vou prospectar ninguém. Eu vou ter uma conversa que tem que ser relevante com alguém que eu sei que eu consigo ajudar. Então a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa mente é... Eu só vou falar com uma pessoa que eu identifiquei pelos sinais da empresa dela, de cargo e demais critérios que eu consigo agregar valor pra aquele cara. Então eu vou ligar pra ele pra ter uma conversa. Não é pra ligar e prospectar, fazer trabalho de call center, essas coisas. Não. Isso já dá um alívio psicológico naquele cara que tá aqui dentro com a gente na ROC ligando pra aquela pessoa. E se quando você tá conversando com alguém e alguém te pergunta Ah, mas por que que você me ligou? Você simplesmente fala o porquê. Cara, eu vi um ponto assim, assim, assado e eu acho que eu conseguiria te ajudar. Mas pra isso eu tenho que entender mais do seu negócio, senão eu vou ficar falando de mim e esse não é o meu interesse aqui. O meu interesse é ajudar você. E tem uns outros hackzinhos que a gente usa também pra dar esse quebra-gelo no começo e principalmente pra quem tá começando no mundo de vendas ficar confortável com essa situação. Começou, entrega. Então, uma moleza que a gente faz. Parece muito pequeno, mas é um hackzinho que funciona muito bem, principalmente internamente. Ele funciona tanto pra gente quanto na mentalidade do cliente. Então é o seguinte, a gente evita muito fazer um call-to-call cru, cru, cru mesmo. Então a gente primeiro vai pegar aquelas empresas, aqueles contatos, entender quem que são aquelas pessoas e tentar fazer uma tentativa de contato em meio digital. Então eu adiciono o cara no LinkedIn e mando uma mensagem pra ele, relevante na maior parte dos casos e também mando um e-mail. Eu mandando esse e-mail, eu já tô em contato com esse cara. Então, ô fulano, tudo bom? Eu te mandei um e-mail ontem, você viu? Ah, não, não vi não. Então, na cabeça da lead, que é muito mais fácil de engrenar uma conversa, que é uma pessoa que já tá em contato com você. Exatamente. Cara, e o que você tem hoje de estrutura? Hoje depois você tem SDR e não tem? Tá. É só a closer do transmitando, conta em contato com isso. Tá, boa pergunta. Então, a gente rebatizou os termos SDR, BDR, seguiu o padrão Rock Content aqui. Que nem o pessoal que faz o trabalho de BDR, SDR no inbound, chama IQ, são os inbound qualifiers. E o pessoal que trabalha com outbound são os OQs, os outbound qualifiers. Mas se eu for traduzir essa nomenclatura pro padrão de mercado, não é diferente nem um pouco do BDR e SDR. Então, o trabalho desses caras é entender primeiro, das listas que chegam a eles, por inteligência comercial, quais são os melhores, quais realmente tem fit pra gente conseguir ajudar e fazer a diferença na vida daquele profissional, daquela empresa. E depois entrar em contato, entendendo com eles a situação, brevemente. Mas o objetivo principal é conscientizar aquela pessoa de um problema de marketing que ela tá tendo, muitas vezes por inação, então por não trabalhar a visibilidade dela online, não trabalhar inbound, que é o nosso serviço, a gente ajuda eles, como aquilo vai desdobrar dentro da empresa. Então, se a empresa vai deixar de vender, se ela vai ter uma percepção de valor diminuída frente aos clientes dela, porque ela não tem visibilidade, e a partir do momento que ele conscientiza aquela pessoa de um problema que ela tem, entende se aquilo é um problema pra ele, aí o próximo passo pra aprofundar nessa relação e pensar em construção de proposta é com o que no mercado se chama de closer, aqui pra gente é o consultor de inbound marketing. Mas o mesmo cara que pega ali de outbound também pega ali de outbound ou não? Hoje em dia sim. Então, a gente começou o outbound sendo uma unidade de negócio completamente separada, só que por fins de especialização e, olha, então, Gustavo, ajuda a gente a crescer principalmente na geração de demanda e fez mais sentido especializar em só gerar demanda e passar as reuniões marcadas, os clientes qualificados pra mesma equipe que recebe do funil de inbound. Provavelmente isso deve ser algo intermediário, né? No médio prazo vocês vão lá e criam também um time de outbound. Boa pergunta, então, eu não me faço mais essa pergunta, eu deixo o vento ir levando e a gente vai vendo o que vai fazer mais sentido no médio e no longo prazo. Mas no curto pra médio prazo não tá dentro dos nossos planos. É, porque assim, um dos grandes desafios é o ciclo de venda e o cargo, né? Perfeito. Porque o ciclo de venda no último vai ser muito mais longo, então o vendedor não tá acostumado a lidar com o ciclo de follow-up tão longo E a outra coisa é, quando você for calcular o CAC, essa venda vai ter um CAC maior do que a venda de follow-up, né? E aí fica um pouco mais difícil de chegar nas métricas. Perfeito. Então, cara, uma surpresa que eu tive, velho, era de ciclo de vendas. Não foi diferente. É diferente? É. Eu pego um cara que ainda tá desprevenido e ele não tava, às vezes, nem pensando em marketing, nem nada. E o meu papel é entender com ele se aquilo é um gargalo prioritário a ser resolvido na empresa dele. Se o senhor vai passar pra frente, se for. Exato. Então a gente já tenta filtrar aquelas pessoas que estão num momento certo ou não. E as que não estão, a gente tenta educar ainda em pré-vendas. Não passar qualquer coisa pra frente. Só a gente que vai obter valor de entender mais sobre solução. E acaba que quando o cara viu a dor dele e entendeu como aquilo atrapalha o business dele, o que ele pode ganhar, incrementando mais um canal de aquisição, com boa visibilidade dele, que é o que a gente vê aqui, esse cara acaba movendo mais ou menos na mesma velocidade daquela lead inbound. O que muda, CAC muda, obviamente, porque você tá fazendo um trabalho que ele requer mais mão de obra humana, menos automação de marketing, CAC é maior, mas em ciclo de vendas eu diria que é relativamente similar. Foi uma surpresa que eu tive também, velho. Eu achei que ia ser um bicho de outro mundo e tal. Mas eu acho que provavelmente a qualidade da qualificação de vocês deve estar muito boa, por isso que vocês estão conseguindo dar sem por cá. Porque, sei lá, eu acho que você deve preparar o cara melhor pra ir pro que o consultor, né? Ela é muito boa, os meninos fazem um trabalho excelente, eles são muito exigentes consigo mesmos. Então, eles ficam putos quando estão fazendo uma conversa, de estar tentando tirar essa palavra call, sair dessa mentalidade de processo, prospecção, e trazer essa naturalidade de uma conversa. Quando eles têm uma conversa com alguém, e essa conversa ele via que ele poderia ter aprofundado mais em algum ponto, ou ele sabia que aquilo estava atrapalhando a empresa e não conseguiu mostrar, eles começam a ficar putos consigo mesmos. E essa vontade deles de ser cada vez melhor, perfeito, e tal, leva a gente pra um nível de qualidade muito alto. Irã, irã. Então... E qual o pessoal do teu da seleção? Ex-consultores ou são pessoas que estão construindo o mercado? Tá. Boa, boa pergunta. Então, eu só trabalho com a pessoa que está começando o mundo de menos agora. Então, é só novato. Aí, porra, Gustavo, você já contrata o cara, já joga ele pra brincar no hard? Ele já vai mexendo mais difícil e tal? É. Então, é... Tanto na Salesforce, quanto no LinkedIn, não, porque ele só tem outbound, ele não tem embalde. Certo. O cara começa com o inbound, ele fica ficando, e aí depois ele vai pro outbound, se ele performar no inbound. Perfeito. Então, ele começa no easy, digamos, ali, vai entendendo como que é... A conversa com o cliente mesmo, o que ele espera, como que vai indo e depois ele vai subindo o nível de dificuldade. No discutível, não, ele começa lá no hard. Começa no hard. Então, no funil de aquisição de talentos aí, rola um paro ímpar entre eu e a Nicole, que é quem gerencia a parte de inbound, aí já vai dividindo os talentos ali, e muitas vezes, cara, esse cara tem mais traços que iria ser mais feliz ali no outbound, esse aqui mais no inbound, e também pela natureza das filas. E tem essa flexibilidade interna, mas acaba que não rola muito de troca. Os meninos se identificam muito com o time que entra. É mesmo, eu reparei isso, assim, tipo, contratando, eu comentei muito SDR, e tem SDR, cara, que você joga o cara pro inbound, ele fala assim, cara, eu não quero isso aqui, então, essa vida é ruim. Aí tu joga o cara pro outbound, ele fica feliz da vida, e vice-versa. Não sei se aconteceu isso contigo já. Cara, muito pouco, muito, muito, muito pouco, não teve um caso que a pessoa, de fato, tenha mudado. porque, até no inbound, o trabalho de qualificação, ele exige muito papo de negócio, que é o que exige da cabeça das pessoas. Não adianta você contratar um SDR inteligente, bom, formado na faculdade, foda, um cara que tá estagiando, mas que é de uma faculdade, que exige dele conhecimento de negócio, do mercado que ele tá trabalhando, e põe ele pra fazer call atrás de call, e só seguir script. Então, até no nosso inbound aqui também, é um papo, é um papo. Não adianta seguir script. E, por isso, muita gente não, a galera curte também pra caramba, o inbound. Ele também é igualmente desafiador, assim como o outbound. O desafio, a diferença de desafio, é no começo, você gerar aquele primeiro interesse. E amenizar aquela call. É a frieza do não contato. Exatamente, cara. Agora, cara, eu vi que vocês estão fazendo várias coisas, tipo, tecnológicas, hacks, conta um pouco aí, dessa caixa de ferramentas. Tem segredo? Como é que é? Tem, não. Tem... É o seguinte, então a gente começou fazendo o basicão, que é pesquisa, né? Primeiro você vai olhar como que você vai... Antes de entrar em pesquisa, tudo é entender quais são os clientes que fazem mais sentido você buscar. Então esse foi um trabalho interno, a gente olhando na nossa base de clientes, quais que tiveram mais sucesso com a gente, quais que tem um deal velocity maior. Porque quando a gente ia validar o canal outbound, a gente precisava de ter um retorno relativamente rápido pra falar isso. Esse investimento numa startup faz sentido ou não faz sentido. Então a gente fez primeiro esse estudo, chegar no ICP, imagina que você fale disso pra caramba. E... Você pode pensar também que você precisa de um ticket mais alto contra o caixa maior, né? Sim, no começo não era tanta preocupação assim, era simplesmente pra ver se isso funciona no nosso modelo de negócio. Porque é um mito que havia na Rota e ninguém nunca perguntou. É o seguinte, cara, vocês falam que vocês vendem, vocês vendem estratégias de inbound, não é? É. Mas por que que você tá chegando até a mim via outbound? Então... Nunca. Não pra mim e nem pra nenhuma das pessoas que trabalharam com outbound aqui. Nunca. Então era um mito que habitava a rock content e... Então a gente precisava de ter resultados também rápidos pra poder manter a própria moral e não deixar o mito tomar conta. Legal. E... E você queria o que? Scraps e robôs de captura de dados. Não, no começo foi ferramenta pré-frontal. Ah. Então era... Tinha uma, cara. Bitf? Não. Não. Bitfuse, se não me engano. Sei lá. Tem um ano e meio que a gente contratou umas duas e acabou ficando hoje com o Find That Lead que ele tem uma ferramenta... Mais pra e meio, né? Mais pra e meio. A gente usa pouco essas ferramentas pra descolar o telefone. Ah. Muito mais e meio e... E o Find That Lead? A base dele está boa no Brasil? Não é excelente. Acaba que a gente sempre bate o Find That Lead com outras ferramentas. Então uma que a gente gosta pra caramba é o Snob.io. Você chega a usar ela? É o melhor. Então, pra quem não tem... Não tá afim de fazer o comprometimento de pagar o Sales Navigator, o Snob.io eu acho que é o melhor caminho. Ele é caro, é caro. 80, 90 dólares. 70 dólares o plano que dá pra trabalhar legal. Com o Prospector. Não me lembro do nome da... 80 dólares atende um SDR bem, entendeu? Não, show. E sobra crédito. Sobra. É, sempre sobra. Mas eu sempre baixo um pouco mais porque a gente usa pra companhia de Facebook Ads. Entendi. Você gera hoje quantos links mesmo aí? Só pra gente fazer um benchmark. Cara, levantada de mão mês passado foi de 167. Não, não. Entendi. Entendi tudo. Porque por dia me procuro de duas a três pessoas no LinkedIn. Mas nem todo mundo é qualificado. Agora, levantada de mão mesmo, é quatro, cinco. Tá, então a gente tá usando o Findad Lead, o Snob. A gente já fez experimentos também com outro tipo de base. Exemplo, o próprio Clearbit. Você chegou a testar? Não, não. O que que ele faz? Ele é enriquecimento de dados. Só que a base deles no Brasil é bem... A gente já editou o Snob, o Snob não. O Speed, o... O Speed, o... Foi em contato. Um dos caras que a gente também tem dentro do nosso stack é o The Checker. É daqui do BH, né? É. Os caras são animais e é fácil de usar e tal. Recomendo pra caramba pra quem tá tendo um bounce rate alto. Então, assim, eu sempre subo e eu tentei mandar pra aqueles, tipo, suspeitos, sabe? Tipo, validados, mas... Sim. Não lembro como é o nome que ele falou, cara. Cara, eu não opero ele diretamente. É validado, mas não confirmado. Tipo assim, ele sabe que o e-mail existe, mas não tem segurança de 100%. Entendi. Cara, foi um bounce pra caramba. Não, tipo, só dá pra mandar pra confirmado. E você normalmente faz envio direto ou envio via Mail Market? Não, eu faço via plataforma de automação dele. Entendi. Eu uso ferramenta de automação de prospecção de cloud. Certo. Imagina se deve usar o próprio HubSpot, né? Que nem conta caramba, né? A gente usa o próprio HubSpot. É bom, é bom. Porque ele já centraliza todos os dados no CRM que a gente usa. Só que uma desvantagem é que a gente tem que fazer muito bom. Não. Ou então eu tenho que mandar... Entendi. Você tem que dar play na cadência de uma vez. Ou então eu tenho que mandar via Marketing. Fico com aquela carinha de Mail Market e não tem a menor coisa. Não, e ainda tem o risco de queimar o... Você tem que ter feito você e se não tem que passar por você. Porque por mais que o servidor não dê bounce, as pessoas lá podem dar. Perfeito, perfeito. E esse não é tanto uma preocupação nossa, porque hoje a gente não faz um volume tão grande. Que nem você disse, o nosso ticket pretendido por outbound são empresas maiores. Então você tem que ter alto nível de personalização. Uma personalização de alto nível, ou então pelo menos médio. Pode não ser absurda, mas algo de personalizado sempre tem. Quando eu falo personalizado é toque humano mesmo. Não é colocar nome, cargo, empresa, não. Então... Fui no seu LinkedIn, vi que você está há oito meses como diretor de Marketing. Viu no teu blog que você começou a postar, mas tem já seis meses que você não posta. Exato. Outra coisa que a gente faz também é ir mais a fundo. numa camada pra dentro, que às vezes o nosso prôncio não espera. Então, um exemplo. Eu trabalho com Marketing e Visibilidade, eu vou usar de ferramentas como, vamos lá, o próprio SEMrush, SimilarWeb, Weppalyzer, pra eu ver. Em termos de tráfego, como que eles estão? Como é que eles estão comparados com os concorrentes? O que que eles usam de tecnologia no site deles? Então é quase que um papo de mago. Cara, eu vi aqui no seu site que você usa tal CMS, com tal e tal coisa plugado nele, e normalmente tem esse tipo de conflito, que pode estar gerando isso. Vamos bater um papo com o SEMrush te ajudar nisso? E eu vendo isso? Não. Mas assim eu já mostro a nossa expertise em Marketing Digital, já posto num ponto que é onde eu consigo ajudar ele. Então, essas três ferramentas ajudam a gente pra caramba em entender a parte daquela nível, com a camada de água. Que nem a gente fala aqui do iceberg. Você vê aquela pontinha do iceberg que tá lá pra cima. Só que lá pra baixo tem muita coisa. A maior parte do iceberg a gente só vai descobrir perguntando e batendo um papo com esse cara. Não adianta eu tentar adivinhar. Mas usando de algumas tecnologias eu consigo dar uma... Vamos falar que eu vejo uns 10 palmos abaixo d'água. Aí eu me diferencio de concorrência. Eu tenho problema em falar isso agora, porque qual que é o diferencial? É o humano que tá por trás daqui de ferramentas, fazendo análise, entregando inteligência pra lead. Informação ela recebe, o bot entrega, ela mesma puxa. O difícil de a gente se diferenciar é com inteligência. Que é aí, que é como a gente chama a atenção desse cara e já começa entregando valor antes de puxar valor. Que é fazer pra mim. Isso gerou curiosidade das duas coisas. Agora que esse cara sabe que tá fazendo isso sobre mim. Cara, e realmente, será que o meu concorrente, todo mundo acha que o concorrente tá melhor aqui? Será que o concorrente tá tão melhor aqui? E quando a gente mostra que o concorrente tá melhor? É melhor ainda. Cara, o que você considera que foi o teu melhor aprendizado, o teu maior aprendizado nesse processo? O que você daria de dica pra quem tá começando? Pra quem tem essa vontade de estar no inbound do bem, mas tem essa vontade de vencer dentro de uma organização, quebrar o paradigma e fazer outbound também. Tá, então vamos só afunilar um pouco essa pergunta. Você fala como se fosse a melhor dica de... Acho que o teu maior aprendizado. Qual foi a coisa que, talvez você acreditasse que fosse diferente, ou a coisa que você, a partir do momento que você passou a fazer, te deu mais performance, te deu mais produtividade? Pensa num bom quick-win. Quick-win, tá. Então são tantos, cara. Um deles é o que eu te falei de você mudar o seu próprio mindset, o mindset daqueles que trabalham junto com você, de fazer call, de prospectar, lá, 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 pra conversa. Porque conversar é uma atividade humana. E se você contrata a pessoa certa, que é curiosa, que ela entende de negócio, que gosta de ajudar outras pessoas, aquilo pra ela é natural, velho. Então esse é um quick-win rápido. Qualquer pessoa que trabalha com prospecção, consegue mudar primeiro de si próprio, depois daqueles que estão do lado. E vamos lá. Como gestor, uma das coisas que, pra mim, mudou muito a minha percepção, é entender que o mesmo valor que a gente tem que entregar pra prospect, tem que ser o valor que a gente entrega internamente. Então, se eu trazer um prospect pra conversar comigo, eu tenho que estar trazendo algo de novo pra ele, e ele vendo que ele tá crescendo em cada interação que ele tem comigo, é um exemplo. Na conexão, ele já recebe um pouco de valor. Na nossa primeira reunião de diagnóstico ali, do DBA, aí a gente cavucando junto com ele, entendendo o business dele, é mais valor ainda. No DBA e por aí vai. E trabalhando com conexão, eu já vi empresas que tratam o funcionário como funcionário mesmo, não como uma pessoa que tá do seu lado, te ajudando e você trabalhando pra ela. E deixa o cara, fala, seu trabalho é esse, o processo é esse, lá, 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 lá. E não se preocupa com aquele cara no desenvolvimento dele. Então, o trabalho do gestor, na minha visão e que pra mim foi um aprendizado que fazem as coisas andar muito mais rápido, é o mesmo trabalho do vendedor. É você entender, pra aquela pessoa pra quem você serve, porque o gestor serve aos funcionários da empresa, quais são os objetivos dele? O que que ele quer? O que que ele quer? Ele tá no caminho certo? E como que ele desenhou esse plano? E ajudar essa pessoa, dentro do plano dela, a alcançar os objetivos dele. Ao invés de você enxergar o funcionário como um cara que te deve tantas reuniões. Não. Eu que tenho que motivar esse cara e ver se ele trabalhar em prospecção, tá dentro dos planos de vida dele, se ele tá crescendo pra alcançar os objetivos de carreira dele e se você é a pessoa certa pra ajudar ele. Ficou um pouquinho confuso, mas se eu ouvir de novo dá pra entender. Perfeito, cara. Obrigado pelo seu tempo. Prazer, Thiagão. Parabéns pelo trabalho. Tamo junto e você também, cara. Tá fazendo a diferença total lá no LinkedIn. Beleza?